E com mais de 150 mortes, a cidade de Valência, na Espanha, sofre as consequências da força do fenômeno chamado DANA, sigla para depressão isolada em altos níveis. É a pior catástrofe natural que atingiu o país nesse século. Vamos ao vivo então lá para Portugal, falar com o Sérgio Tavares. Ele está acompanhando de pertinho, né, Portugal ali, do ladinho da Espanha, na Península Ibérica. Tem mais informações para a gente. Boa tarde. Aliás, boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Vítor, e todo o auditório. Sim, exatamente, são notícias muito tristes aqui do país vizinho. Trata-se então de uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, com chuvas torrenciais, inundações, denominada então, como disseste, a tempestade de DANA, e que já provocou mais de uma centena de mortes e um número indeterminado de desaparecidos. E este é um fenómeno meteorológico que ocorreu em especial no sul e no leste do país, zonas de Valência, Alicante, etc. E então, devido a esse mau tempo extremo, várias regiões de Espanha estão, desde terça-feira, sob alerta máximo. E foi mesmo um fenómeno que eu diria quase paranormal. Porquê? Porque, segundo as autoridades espanholas, registou-se em 8 horas a mesma quantidade de precipitação, de chuva, que tinha ocorrido num ano inteiro. Ou seja, em 8 horas, a mesma chuva de um ano inteiro. E daí, estas imagens impressionantes que aqui estamos a ver, que até fazem recordar o drama do Rio Grande do Sul, aí no Brasil. Só que, aqui, em Espanha, a explicação dada para este fenómeno é que, alegadamente, ocorreu devido à acumulação de uma grande quantidade de ar frio, que depois formou uma depressão e colidiu com uma massa de ar quente. Mas eu digo, alegadamente, porquê? Porque, hoje em dia, nós sabemos que também está em prática a geoengenharia e que, comprovadamente, está a ser implementada em várias partes do mundo com o uso da tecnologia ARP, que não é ficção. A tecnologia ARP é real, é uma tecnologia que provoca grandes desequilíbrios na natureza e que também pode, quem sabe, contribuir para estas catástrofes terríveis. Daí, essa tecnologia ARP, que é usada desde os anos 50, ela não é sequer consensual no mundo científico. Muitos cientistas defendem que não deve ser usada. Mas, obviamente, que aqui em Espanha, a narrativa progressista, globalista, acena logo com outras justificações. Acenam logo com o conveniente tema das alterações climáticas, que é para usarem isto como pretexto para promover essa agenda, uma agenda que nós sabemos que traz consigo o medo climático, a imposição de restrições, a implementação de ferramentas de controlo, sob o pretexto, então, dessas supostas mudanças climáticas. E as autoridades vieram logo dizer que isto foi, acaso, a obra das alterações climáticas. Mas, atenção, que não é preciso ser climatologista para se perceber as razões óbvias. Primeiro, esta que eu já referi, é que mexer na natureza através da geoengenharia, através de tecnologias ARPs, criar chuvas artificiais, criar secas artificiais, isto não pode correr bem. E depois as outras razões, aquelas que nós conseguimos mesmo ver a olho nu, que é negligenciar coisas óbvias como as limpezas dos rios e dos canais, não se investir na correta pavimentação e urbanização de determinados locais, ignorarem-se sinais de alerta, e obviamente assim tem tudo para correr mal. E atenção que aqui em Espanha foram mesmo ignorados sinais de alerta, porque, por exemplo, em Valência, na terça-feira, foi dado um alerta bem cedo, às 7 da manhã, mas só às 11 horas depois, só à noite, quando já tudo estava inundado, é que a Proteção Civil Espanhola enviou mensagens às pessoas para não se deslocarem devido então ao alerta vermelho. Ou seja, juntando todos estes fatores, obviamente que tinha tudo para correr mal e para acontecer uma catástrofe, e claro que o fácil, o caminho mais fácil para as autoridades é atribuir a culpa às alterações climáticas, e é até conveniente rumo a essa tal agenda que eu ainda agora referi. Mas deixa-me só dizer-vos também que hoje, isto causou muita polémica, um dos maiores cantores espanhóis, Miguel Bosé, veio prontamente acusar o governo espanhol de andar a alterar o clima, de usar precisamente essa tecnologia norte-americana ARP, e referiu com todas as letras e referiu até que o que Espanha está a fazer, o que o governo de Pedro Sanchez está a fazer, faz parte da Agenda 2030. E a propósito disso, também quero dizer-vos que em Valência, que foi uma das cidades mais afetadas, como vemos aqui nas imagens, Valência faz parte do programa das cidades inteligentes dessa Agenda 2030, as famosas cidades dos 15 minutos, e muita gente diz que isto não são coincidências. E hoje, quinta-feira, quem for ao X e pesquisar as palavras Espanha e ARP, H-A-A-R-P, vão ver vários vídeos, muito estranhos, que mostram que nas regiões mais afetadas, por exemplo, Alicante, Valência, na terça-feira foram autenticamente metralhadas com uma radiação fora do normal. Estão lá os mapas da radiação até formar círculos nessas regiões, são vídeos que vocês podem pesquisar, qualquer um pode pesquisar, mas obviamente não temos provas. Então eu também não quero aqui entrar em teorias da conspiração, estou apenas a dizer-vos aquilo que se fala aqui, porque deu muita polémica a esse cantor, a essa figura pública, acusar o governo espanhol de andar também a interferir com o clima. Sejam quais forem, ninguém saberá o que é que aconteceu ao certo, mas que há muita coisa que não bate certo, não bate, e convém nós e os ouvintes do Jornal da Oeste estarem também sempre informados e preparados para estas possibilidades alternativas, porque nós sabemos que os senhores do mundo que criam pandemias, criam alterações climáticas, criam agendas de destruição da família, empurram países para guerras, desses senhores tudo pode vir. Portanto, já não me admiraria que andassem também a interferir com a geoengenharia, com tecnologias nefastas. Deixo-me só então para terminar que dizer-vos que esta catástrofe faz mesmo lembrar a tragédia do Rio Grande do Sul, na qual, na altura, não nos esquecemos que o presidente Lula da Silva tardou a manifestar a sua solidariedade, mas agora aos espanhóis do governo do seu amigo Pedro Sánchez, essa mensagem chegou de imediato, ou seja, Espanha parece que tinha mais importância do que o próprio Brasil. E dar-vos também conta, antes de encerrar, que cinco jogos da Liga Espanhola, a La Liga, foram adiados também por causa desta catástrofe, incluindo o jogo grande, o Valencia-Real Madrid, no estádio Mestalha, estádio esse que está a ser usado para recolha de itens essenciais para estas vítimas das enchentes.